Nesta época de Páscoa, os coelhos são uma boa opção de animais de estimação. Fica em alta, né? Fala muito sim coelho nessa ocasião. Fala em peixe também, bastante, né? A preferência são pelos mini coelhos, bichinhos dóceis e de fácil convívio. Como é que é esse mini coelho? Vamos ver. Nesta criação são mais de 400. Aqui tem duas raças gigantes e 11 de mini coelhos. As cores variam. Tem animal do pelo branco e olho vermelho, de olhos azuis, pelagem preta e branca e os amarelados. Esses pequenos bichinhos vêm conquistando crianças e adultos. Com a proximidade da Páscoa, as pessoas estão trocando o ovo de Páscoa pelo coelho de Páscoa. Este, por exemplo, ainda é um filhote, custa aproximadamente 70 reais. Mas se você preferir, pode ter em casa o maior coelho do mundo. É este aqui, que está na faixa de 300 reais. Os dois podem ser criados em casa, como animais de estimação. No mundo inteiro, hoje, temos um crescimento muito grande da procura de coelhos, mini coelhos, principalmente, e pequenos, para animais de estimação. São muito dóceis, aprendem a fazer seu xixi e cocô na bandejinha com jornal, atendem pelo nome, acompanham o dono pela casa. Então, virou uma opção de um animalzinho de estimação. Eles ainda são excelentes reprodutores. Só nesta ninhada nasceram mais de sete. Geralmente, os coelhos vivem até dez anos, quando bem cuidados. Depois que o filhotinho nasce, a ninhada nasce, não pode deixar em contato com o macho, porque senão ele cruza, ela fica preenha novamente, seca o leite, e a ninhada fica perdida, porque ela não vai ter leite para alimentar. O cuidado com o bichinho é simples, e se engana quem pensa que o coelho gosta só de cenoura. Quem compra para animal de estimação, vai alimentar com a ração, porque ela é necessária, porque tem alguns ingredientes que são essenciais ao desenvolvimento do coelho, mas eles também comem batata doce, beterraba, cenoura, couve, maçã. Se a ideia agradou, basta adaptar um bom lugar para manter o animalzinho em casa. O ideal é que uma parte do tempo ele fique em uma casinha fechada, e durante uma parte do tempo você pode soltá-lo. É muito legal, muito bacana mesmo. Tem o coelhinho e tem o coelhão, e tem a coelhona. Se tem o coelhão, tem a coelhona, não é? E a coelhona às vezes você encontra na revista Playboy também, né? Aquelas coelhonas lá. Olha, que interessante, você vê que tem que tirar o macho do império da fêmea, porque senão não dá tempo de criar o filhotinho, e já fica a prenha de novo, ué. O macho também não dá sossego, ué. Você está na RIC TV Rede Record, e nós estamos aqui de segunda a sexta ao meio-dia e vinte, com o programa Balanço Geral. É o povo na TV, na RIC TV. Música